Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã Ele é Deus de perto És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel Eu sei, sim, eu sei Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Levante as suas mãos a Ele, declare Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está, nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Vai se cumprir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Quero amar somente a ti Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder